Fala, pessoal! E aí, beleza? Tudo bem? Marcelo Cabo diz sim pra Neto Berola. Será? CSA tá faltando muito pouco, um cabelinho de sapo pra fechar com o Neto Berola até a sexta-feira agora, antes do Natal. Vai ser um dos presentes que nós vamos ganhar, né? Pra quem curte o futebol de Neto Berola. Mas será que realmente o CSA vai fechar com o Neto Berola? Por que eu tô falando isso? Da onde eu tirei essa ideia? Que a coisa vai se concretizar, que a coisa vai ser fechada realmente? Você não sabe, mas você vai saber agora. Mas você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, dá aquele likezinho que é legal, comenta, compartilha, fala se realmente você concorda com o Neto Berola no CSA, se sim, fala por quê, se não, fala por que não. Compartilha com o pessoal, fala que existe o nosso canal, que eles vão gostar também. E o chininho, ativa o chininho pra você ser notificado assim que tiver conteúdo novo aqui, no nosso canal. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Gente, eu espero que a luz esteja legal. Eu só ia fazer esse vídeo amanhã, mas eu tava querendo fazer hoje, sabe? Que amanhã talvez não dê, eu tô com outras ideias aí e tal. Deixa eu aitar o cabelo aqui, tá? Vixe. Tá tranquilo agora, eu acho. Eu espero que a luz esteja legal, tá bom? Porque se não tiver, vai ficar assim mesmo. Eu ia fazer esse vídeo amanhã, mas eu acho que amanhã... Nossa Senhora, eu vou ter que falar pra vocês. Chegou um guarda-roupa novo aqui em casa, guarda-roupa da minha princesa, da minha enteada, da minha filha do coração. Meu amigo, eu nunca vi tanta roupa não. Nossa Senhora, onde eu filmo tem roupa. No sofá tem roupa. Na casinha de Aladim tem roupa. O quarto, onde eu durmo, a cama não me pertence mais. Enfim. Pulo essa parte. Só queria que vocês ficassem sabendo, porque tá aqui. Mas tudo bem, tomara que esteja legal isso. Mas vamos lá. Marcelo Cabo deu uma entrevista pra Rádio Globo, lá no Rio de Janeiro, de onde ele é. Certo? Ele está na Granja Comari, fazendo... tirando a licença PRO, que é uma licença onde ele pode treinar vários times, não só do Brasil, como da Ásia, da África, da Europa, de todo mundo. Entendeu? É uma licença... Tem a licença A, tem a licença PRO. Se vocês quiserem saber, dá uma pesquisada aí, que é coisa legal. É uma coisa interessante que a CBF tá fazendo em PRO dos técnicos aqui do Brasil. E tá lá. Ele tá lá na salinha dele. Tá lá o nosso Marcelo Cabo com quem? Com o Tite. Com o Mano Menezes. Com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, mais ou menos. Porque quando o solzão bate, lá no Rio, ele não vai não. Ele vai pra praia. Eu entrego logo. Entendeu? Mas o Renato Gaúcho vai pra praia. Vai ele e a filha dele. Mas vamos lá. Vamos continuar falando sobre... Sobre o Marcelo Cabo. Ele falou que o projeto do CSA ele é baseado em conceitos modernos. Que ele não vai fazer loucura. Opa! Desligou aqui a luz aqui. Deixa eu ligar aqui. O que foi que houve aqui? Deu um branco aqui, ó gente. Deu uma pane. Mas deixa eu ligar. Agora ligou aqui a luz. Ligou tudo aqui. Ligou até o carro ligou. Mas vamos embora. Sim! Vamos lá. Desligar. Sim! Aí é baseado... Ele falou que esse primeiro quadrimestre é onde o clube tem menos recursos. Entendeu? Não tem recursos. Televisão é muito pequeno. Só tem recursos de televisão na realidade. Tá começando o Alagoano. Não dá tanto dinheiro assim. A Copa do Brasil já mais ou menos. Mas quando começar a Série A e o Nordestão aí o negócio melhora. Aí a coisa melhora. E isso vai do segundo quadrimestre em diante. Aí o CSA vai estar com dinheiro. Mas por enquanto não. Então ele não vai fazer loucura. Pezinho no chão. Tá? Contratou essas peças para o CSA. Tá? Que tem que mostrar futebol. Porque se não mostrar ele já falou que são sete remanescentes. Tá? E daí é onde eu quero chegar. Me lembrem dos sete remanescentes. Que ficaram esses sete remanescentes. se ele vai contratar mais seis. Seis jogadores de peso para para a Série A. Entendeu? Então quem vai jogar o Alagoano quem vai jogar a Copa do Nordeste vai ser um time muito diferente para a Copa do Brasil. Copa do Brasil talvez não. Mas para a Série A vai ser um outro time. Pode esperar que vem coisa boa por aí. mas ele vai fazer a coisa com o pé no chão. Se jogar legal continua. Se não jogar legal meu amigo roda. Roda legal. Mas com relação aos remanescentes foi aí que que eu tive bateu a luzinha. Tá? E com relação a a a aos remanescentes. Neto Berola foi um dos jogadores que foi indicação de Marcelo Cabo que ele gosta do futebol do Neto Berola. E ele precisa de jogadores experientes para compor o elenco do CSA. E é por isso que eu tenho certeza que até a sexta-feira Neto Berola será apresentado. Tá segurando. Isso é uma opinião minha. Pelo amor de Deus. Ninguém falou nada não. Mas isso é uma opinião minha. Eles estão segurando. Já a coisa deve estar toda amarrada já. Eles estão segurando para até sexta-feira quando for pertinho do Natal que vai ser um presente também Neto Berola ser anunciado. Olha o que eu tô olha o que eu tô falando pra vocês. Tá bom? Essa essa é a notícia boa que eu quero que eu queria falar pra vocês com relação a isso é a questão do Neto Berola que ele tem tudo pra ficar no CSA por conta disso porque o Marcelo Cabo já deu na entrevista essa deixa. Beleza, pessoal? Então vamos aguardar até sexta-feira nós temos notícias sobre o nosso Neto Berola. Beleza? E outra coisa, viu? De Javan o cantor de Javan tá? Poucos sabem mas já foi ponta-direita do CSA e dos bons, viu? Só que o futebol naquela época não dava dinheiro ele começou a fazer as músicas dele e disse eu me apagou por aqui que aqui é mais negócio pra mim aí se picou mas é torcedor do CSA também abraço de Javan pra você, viu? Abraço de Arthur Lima e toda a torcida Azulina pra você Beleza, pessoal? No mais é só isso espero que estejam gostando dos conteúdos do nosso canal quando eu boto aqui o bando já sabe que vou falar do Azulão, né? Beleza? Forte abraço beijo pra vocês porque eu fui!